Quando alguém tem um medo muito intenso de algum lugar, algum objeto, de alguma situação ou animal, diz-se que a pessoa tem uma fobia. Uma fobia específica a aranhas e outros animais da classe dos aracnídeos, como por exemplo os escorpiões, chama-se de aracnofobia. A aracnofobia é um dos medos mais comuns. E se você sente um medo intenso, desproporcional, quando vê uma aranha, desata os gritos ou fugir, tem um ataque de pânico, fica paralisado ou nem consegue chegar perto quando vê um destes animais na sua casa, então você pode sofrer de aracnofobia. E não estamos a falar de um ligeiro medo, mas sim de pessoas que evitam a todo o custo o contacto com aranhas. Podem até evitar olhar quando aparecem aranhas no ecrã da televisão, as vêem em revistas ou fotos e, em alguns casos, nem sequer conseguem ouvir falar destes animais sem que se sintam incomodados. Ou seja, esta fobia, este medo irracional, afeta a vida das pessoas e causa prejuízo significativo. Por exemplo, evitam todos os sítios onde provavelmente encontrarão aranhas, portanto, evitam ir a sótãos, caves, certos espaços de jardins ou florestas e são incapazes de ir acampar. É comum existirem aranhas em casa, portanto, também é possível que verifiquem os próprios quartos e outros espaços da casa para terem a certeza que não existem aranhas por perto. Há várias teorias que tentam explicar o porquê de tanta gente ter medo de aranhas. Numa delas defende-se que esse medo advém do próprio processo de evolução da nossa espécie. Ou seja, nós herdámos dos nossos antepassados o medo de certos animais que lhes ameaçavam a vida e a segurança, entre eles as aranhas. Numa segunda teoria, defende-se que a aracnofobia é promovida social e culturalmente. Desde sempre que nos é passada a ideia de que as aranhas são perigosas, que nos devemos afastar delas porque nos podem picar e ameaçar a nossa saúde e a nossa vida. E ainda uma terceira teoria onde se explica que o medo das aranhas pode ser desenvolvido através de experiências desagradáveis com estes animais. Quanto aos tratamentos, o mais comum é a exposição ao próprio objeto do medo, ou seja, ser exposto gradualmente a aranhas. A ideia de base desta terapia é basicamente ir mostrando à pessoa que não acontece nada de mal por estar perto de uma aranha. Isto porque as pessoas desenvolvem a crença de que vai acontecer algo muito mau se estiverem perto de um aracnídeo, mas nunca dão a oportunidade de se aproximarem destes animais. Assim, gradualmente, de uma situação menos estressante até situações de maior realismo e mais causadoras de stress, vão tendo a oportunidade de se aproximar e testemunhar que nada acontece. As novas tecnologias estão a dar uma grande ajuda neste campo terapêutico através da realidade aumentada, onde é possível associar elementos reais com elementos virtuais. Se chegaram até aqui e gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar ou partilhar. Nós ficamos por aqui e até ao próximo vídeo.